Salve, nação rubro-nega! Tudo bem com vocês? É, poderia estar até bem, né? Se o Flamengo tivesse feito aí o que a torcida do Flamengo estava querendo, né? Ganhar esse título dessa Libertadores. Mas não foi dessa vez, né, nação? A gente tem que saber que futebol é isso. Tem times que ganham, times que perdem, times que empatam. Mas a gente como torcedor do Flamengo nunca queremos perder, né? Então, vocês que estão chegando aí no nosso canal e não é inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo de se inscrever. Se inscreva no nosso canal, deixe esse like maroto e compartilhe aí esse vídeo aí para chegar nos amigos flamenguistas. E vamos trazer um giro de notícias aí sobre o mais querido do Brasil, o nosso Mengão. Então, meus amigos, vamos começar a falar aí das notícias. Renato Gaúcho se prepara para deixar o Flamengo. Diretoria já procura novos treinadores. Gabigol fora do Flamengo. Que história é essa? Então, vou estar contando para vocês agora. Renato Gaúcho já foi comunicado que não fica no Flamengo. Ontem no hotel, o clima já era despedida com os jogadores. E vimos aí que a diretoria não dá mais respaldo para o Renato Gaúcho. E ele, amanhã, pode ser já comunicado que não é mais o treinador do Flamengo. Com isso, a diretoria do Flamengo já corre atrás de um novo treinador. Dizem aí que a diretoria está meio dividida entre Marcelo Galhardo e André Villasboas, o português. E aí, nação, quem você quer para ser o novo técnico do Flamengo? Eu sei que a torcida quer. A torcida quer Jorge Jesus, né? E eu também, como torcedor do Mengão, queria ter o nosso treinador em 2019, Jorge Jesus, de volta. Mas, no momento, ele continua sendo o treinador do Benfica, né, galera? Tem contrato aí até o fim de junho. Estão dizendo aí que lá em Portugal que ele sai em dezembro. Quem sabe aí aconteça aí uma coisa boa. Ele saia lá e o Flamengo traga ele de volta, né? Mas, a informação que eu tenho é que o Flamengo negocia aí com André Villasboa e Marcelo Galhardo. Esses dois, no momento, são os treinadores aí que o Flamengo está preferindo. Mas, e vocês? Queriam quem? Coloca aí nos comentários aí para mim, para a gente estar debatendo aí essa melhoria para o Flamengo. Porque, desde o início, meus amigos, eu aqui já tinha falado para vocês. Renato Gaúcho não é do tamanho do Flamengo. Não só o Renato Gaúcho, meus amigos. Todos esses treinadores aí que essa diretoria contratou, para mim, só foram o Pífia. Começou com Abel Braga, Domi, Rogério Senne e Renato Gaúcho. Porque o JJ foi convidado pelo Pelaipe, porque muitos, ninguém conhecia ele. Então, meus amigos, o Flamengo e essa diretoria aí tem que pensar muito bem agora na hora de contratar um técnico. E abriu o bolso, meus amigos. Não adianta economizar. Quantas economias a gente tivemos aí agora e perdemos vários valores aí de títulos. Valores aí para pagar rescisão de treinadores aí como Domi, como Rogério Senne. Então, meus amigos, esses valores aí poderiam ser pagos aí para um técnico aí multicampeão. E a gente poderia estar comemorando aí vários títulos aí, cara. O que adianta economizar? Botar uns treinadores aí com um tamanho que não é do Flamengo, cara. Desde muito tempo a gente vem falando isso. E vamos estar falando também agora sobre essa possível saída do Gabigol. Gabigol que, informações que nós temos, vai chegar à proposta da Arábia. Mas, informações concretas aqui, Gabigol não sai, galera. Fica tranquilo. Muitas pessoas aí falando dessa oferta aí de Gabigol. Não tem chance. Gabigol é feliz aqui no Flamengo e vai continuar no Flamengo. Para sair para um clube da Arábia, eu acho que é muito difícil o Gabigol sair. Só se vir uma proposta aí lá do futebol europeu, mas a Arábia, eu acho que acredito que Gabigol não sai. Valeu, galera. Fica tranquilo que Gabigol, nosso artilheiro, vai continuar no Mengão. E falar dessa derrota de ontem também, né, nação? Uma derrota aí que a gente, torcedor, estávamos achando que o Flamengo poderia ganhar, já que já estava com o time titular, né? O próprio treinador aí falou que o time jogaria diferente, mas não foi isso que a gente viu, né? O Flamengo jogou daquele jeito ali que nós vimos. Tomamos um gol no início do jogo e o Palmeiras, como sempre, se retrancou lá atrás. E no contra-ataque ali, numa falha ali de Davi Luiz, o Andrés Pereira. O Palmeiras fez o 2x1 aí na prorrogação, né? E decretou aí tricampeão das Américas. Meus amigos, quem diria que a gente seria eliminado aí com o gol de Davidson, meus amigos. É, meus amigos. Mas temos que juntar os cacos, porque em 2022 o Flamengo tem um time bom. Só acertar as coisas que tem que acertar, a partir de segunda-feira vai ter uma limpa geral, departamento médico, todos os jogadores aí que não vão ficar no Flamengo, já vão ser avisados aí que vão ser negociados. Então, se Deus quiser, em 2022 vai dar tudo certo. E o malvadão, como a gente está acostumado, vai voltar a vencer. Valeu, galera. Vocês aí que gostaram do nosso vídeo, senta o dedão nesse like. Não se inscreva de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo. E compartilha aí com os amigos o nosso vídeo. Beleza, galera? E avisar vocês que amanhã estaremos na Arena do Urubu, a partir das 23 horas, hein? Beleza, galera? Aguardo vocês. Vocês que queiram estar com a gente aí amanhã comentando. Aguardo vocês lá na Arena do Urubu. Valeu. Um final de semana aí para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.